Oi pessoal, mais um vídeo do canal Tudo Pra Você. Estamos aqui na organização depois do almoço, organizando aqui a cozinha e acabou de chegar um produto que eu comprei na Havan. Eu estava procurando uns organizadores de geladeira e na Havan está super em promoção. Eu comparei o preço dele em várias lojas e na Havan era o que estava mais em conta e aí eu não pude deixar de comprar, tá bom? Vem embaladinho, vem tudo com plástico bolha, eu já abri aqui, ó, tá? E vem com a nota fiscal, entrega rapidinho, vem com esse cartãozinho aqui, ó, eba, eu cheguei, você acaba de adquirir um produto da loja mais amada do Brasil, tá bom? E aí vocês curtem a página aí da Havan, Instagram, tá bom? E é isso. E deixa eu ver quanto que eu paguei de frete. Eu vou deixar na descrição do vídeo ou no cantinho aí, porque eu não tô lembrada. Eu compro as coisas e... Ah tá, o valor do frete com dois produtos foi R$19,71, tá? Então, tinha alguns lugares que estava bem mais caro o frete e eu achei, eu não sei vocês, mas eu achei que o frete na maioria das lojas aumentou demais, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o produto aqui que eu comprei, ó, vem tudo embaladinho, tá? Vem tudo bem... bem protegido, ó, pra não quebrar. E aí, deixa eu colocar essa caixa aqui no chão pra mostrar pra vocês os organizadores que eu comprei pra organizar a geladeira. E aí eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu comprei dois modelos diferentes, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu comprei dois modelinhos diferentes pra poder suprir aqui a necessidade que eu tenho. Porque assim, eu compro bastante ovos e compro bastante salada. Então, eu gosto de higienizar a salada, deixar tudo limpinha e às vezes eu coloco numa tapoera abafada e murcha, ela começa a estragar, sabe? E aí, ó, eu comprei esse daqui, ó. Esse aqui é o organizador Clean Fresh, tá bom? Que é pra salada, legumes. Aqui, ó, tá indicando, ó, tudo que a gente pode colocar. Fruta, é... todo tipo de fruta, tá bom? E aqui tá falando, ó, aberto. Não sei se tá dando aí pra vocês. Aberto e fechado, tá? E vem com esse... deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, eu paguei R$39,90 em cada um em promoção, tá? Então tá aqui, ó, vem ensinando aqui como é... ideal para conservar frutas, legumes e verduras, organizar a sua geladeira, livre de bisfenola, tá? Porque ele é feito de BPA free, tá bom? Ele é um produto próprio pra geladeira e não transmite nada que... que prejudique o nosso organismo, tá bom? Então você pode colocar limão, você pode colocar... você pode colocar maçã, tomate, morango, maçã, beterraba, berinjela, gogumelo, couve-flor, alface, alho-poró e até... repolho, tá bom? Porque ele não tem contato com nada aqui, ó. Ó como é que é. E é bem grandão. Não sei se tá dando aí pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Ele é bem grandão, ó. Duas mãos bem grandonas assim dá, ó. Deixa eu ver quantos litros é. Pera aí. Vamos ver, vamos ver se tem a litragem aqui. Ah, é cinco litros, tá bom? Ó. Esse aqui então é próprio pra verduras e legumes e fruta, tá bom? E aqui, se você deixar fechado, ele não deixa ressecar, como fruta, alguma coisa. E aqui é pra deixar os legumes respirar, as hortaliças, o que vocês quiserem, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem uma... Ah, tá, ó. Ventilação úmida e controlada, tá? Quando é aberta. E essa bandejinha aqui embaixo aqui, ó, essa bandejinha branca aqui embaixo, é a drenagem, tá? A bandeja de drenagem evita que os alimentos fiquem molhados. Eu os mantenho longe das paredes externas. E o que permite o fluxo de ar por todos os cantos, ajudando a prevenir a deterioração precoce. E a organização, tá? Que se você comprar os outros, você pode, tá? Se você comprar um menorzinho, dá pra vocês empilhar na geladeira, tá bom? Então, ele organiza, né? Dá esse suporte pra que os nossos alimentos fiquem cada dia mais fresquinhos, tá? E deixa e controla a umidade, tá? Como é que se fala? A fruta vai durar mais, né? Dá esse... Esse... Essa ajuda aí pra nós dona de casa, né? No dia a dia, ó, é só abrir, ó, tá vendo? Ó, pegar, é... Guardar de novo, colocar num lugarzinho bonitinho, tá vendo? Eu amo organização, né? Então, pra mim, é tudo de bom, tá? E é um... É um material, um plástico que não é sensível, não, tá? Mas, claro, né? Se a gente deixar isso aqui cair no chão, já era, tá bom? Então, tem que ter cuidado. É só pra organizar mesmo a geladeira. E o outro... O outro... É o porta-ovos da OU. Ó, olha que lindo. Ele também é... Deixa eu ver... Cabe 36 unidades de ovos, tá? Então, ó, aqui também tá falando, tá vendo? A marzena, tô... É... Fora... Fora da porta da geladeira para manter estável a temperatura dos ovos. 36 unidades, tá? É organizador de ovos clear flash. Recepiente aberto, que permite o fluxo do ar. bandeja externa, removível. Alças para transporte. Isso daí eu não sei não. Aqui, ó. As alcinhas aqui, ó, pra você segurar, ó. Tá vendo? Você segura aqui, ó. Tá vendo? Pra pôr em cima da pia, pra poder retirar da geladeira. E... Empilha e organiza. Então, aqui, ó. Vamos tirar aqui... Paguei 39,90 também, tá? Aí a gente deu aquela divididinha no cartão em três vezes, sem juros... Tá bom? Ó, tá vendo? Aqui, ó. A gente empilha aqui, ó. Tá vendo? Ó. A geladeira grandona aí, ó. Cabe direitinho. A minha eu vou colocar uma do lado da outra, né? Porque a minha não tem essa opção de colocar uma em cima da outra, porque senão vai tomar muito espaço. E eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar dentro da geladeira. Tá bom? Ó, eu já lavei tudo aqui, ó. Tá vendo? Digenizei com detergente neutro. E essa buchinha da Scott Bright, que ela não risca, tá? Ela não é abrasiva. Eu só uso pra poder lavar a tapoera aqui em casa, tá bom? E aí eu vou deixar escorrer um pouquinho. E aí eu já vou mostrar pra vocês como que eu vou deixar dentro da geladeira. Ó, pessoal. Hoje eu comprei ovo. E eu fui buscar aqui no Mercadão, sabe? Municipal aqui do... Aqui próximo de casa. E aí, os ovos são muito bons. Tá fresquinho. E aí eu vou colocar... Ó, e aí a gente vai ver junto como é que fica aqui, tá bom? Ó, ó. Falou que cabe 36 ovos, ó. Então esses ovos... Os ovos médios aí. Esses aqui são ovos médios. Ó, dá pra colocar. E dá pra empilhar um em cima do outro. Foi por isso que eu comprei, porque eu compro bandeja bem grandona, sabe? Essa cartela bem grandona. Eu já comprei uma cartela e meia. Vamos ver se vai caber tudo. Se caber, eu já falo pra vocês. Ó. Tá vendo? Aqui é 18, né? Então... Aí vocês vão empilhando assim, ó. Igual tá lá na foto, lá do... Vamos ver se fica mesmo, né? Aí a gente já vê se vale a pena. Ó, tá vendo? Aí vai empilhando aqui, ó. Cabe todos os ovinhos. E ainda cabe mais um pouquinho aqui. Vamos ver se cabe. Então, cabe... Ó. Vamos ver. Isso. Então, cabe mais três aqui. Então, é isso mesmo. São três, seis, nove, doze, quinze, dezoito... É... Dezoito, dezenove, vinte, 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 vinte e dois. Trinta e dois ovos, no caso cabe aqui, trinta e dois. É, eu não sei se trinta e seis, não, onde que vai ser esses trinta e seis? Vamos ver se vai caber trinta e seis, não, peraí. Vou colocar mais aí. Ó, aqui tem mais. Comprei uma cartela e meia hoje pra deixar bastante, que a gente come, tá comendo ovos cozidos no café da manhã. Deu uma forminha, a gente come... Ó, vamos ver se vai... Porque é trinta e seis ovos, né? Então, tem que dar trinta e seis, vamos lá. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 28, 29, 30, 31, 32, e agora vamos ver onde vai colocar o resto, 32, peraí, vamos ver aqui na foto, 32, vamos ver. 32, acho que aqui ó, 33, 34, só se for, vou ver 34 só, eu acho que é só 32, falou 36, e eu não sei como, depois eu tenho que dar uma olhadinha aí, e deixar na descrição do vídeo, sei lá aí como fazer. Bom, aqui deu 32 ovos, ó, tá, aqui, aqui pra mim deu 32 ovos, aqui tá na descrição do vídeo 36, só se colocar aqui, aqui cabe mais um, vamos arrumar isso aqui, aqui cabe mais um, mais um é. Bom, aqui cabe 33 ovos, tá bom? Nesse daqui, e aí, pega aqui na bandejinha aqui, ó, e coloca, vamos colocar lá na geladeira pra gente ver. Ó, ó, pessoal, vou colocar aqui, ó, 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 ó E aí, ó, fica tudo organizadinho. Aí, precisou, ou vocês podem colocar também assim no cantinho aqui da geladeira também, aonde vocês preferirem. E aí é só puxar, ó, tá vendo? Puxou aqui, ó, já tá na mão, tá bom? E aí fica tudo organizadinho, ou se não também, ó, que quer um ovo, é só pegar, ó, e abrir aqui, puxar e pegar, tá bom? E aí agora vamos colocar o outro. Ó, eu tenho esse almeirão aqui, esse tomate, então eu vou fazer feira só sábado. Então é isso aqui que eu tenho, que eu comprei hoje, né? Então a gente já consumiu um pouquinho e eu lavei, deixei escorrer e vou colocar aqui, né, pra a gente consumir amanhã. Então assim, eu lavei, deixei bem, ainda tem algumas aguinhas, mas como aqui tem a proteção, não tem problema, tá? E ó, então aí vocês colocam, quiser colocar tomate, pode colocar. É o que eu tenho aqui hoje pra mostrar pra vocês. E aí eu vou deixar aqui, ó, eu não vou fechar, eu vou deixar pra respirar, pra poder conservar. E agora vamos colocar lá na geladeira pra ver como é que vai ficar. Ó, vamos colocar aqui. Ó, dá pra deixar tudo bem organizadinho. Deixa eu colocar, vocês podem colocar aí no lugar que vocês achar mais fácil pra vocês, é porque, é, depende do modelo da geladeira. Então fica assim, ó, tudo visível, né? Pra você ver o que tem, quando tá acabando, né? É, tudo higienizado, tudo limpinho. E aí vocês podem colocar na parte de cima, na parte de baixo. É, é igual eu falei, cada geladeira tem um modelo, né? Eu poderia colocar nessa parte de baixo, só que tem o porta-las-lata. Então pra mim fica tudo legal aqui. Ou também eu posso colocar, é, né, passar isso aqui pra cá e colocar um embaixo do outro, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal. E eu espero vocês no próximo. Tchau!